Até 1992 foi uma figura carismática da cidade do Porto. Depois de uma ausência de mais de 20 anos, o sinaleiro regressou à cidade, por enquanto apenas no centro da avenida Gustavo Eiffel, junto à Ponte Dom Luís, numa iniciativa da divisão de trânsito da PSP. João Martins acolheu a simpatia de condutores e transiuntes que o veem com bons olhos. Isto, o ser sinaleiro, as pessoas não estão habituadas. E vai ser sempre um foco de atenção e principalmente nas crianças vão gostar de ver. Vai fortalecer a relação que há com a população e vai ser muito bom. O local foi escolhido não só pela interseção complicada e sem semáforos, mas também pelo foco turístico que representa. Convém recuar no tempo e até 1992, o polícia sinaleiro era uma figura carismática na Polícia de Segurança Pública do Porto. Pretende-se novamente reintroduzir esta figura neste local que é emblemático e deve-se ao facto de ser um local, um ponto com bastante intensidade de tráfego. A figura do sinaleiro já deixava saudades desde os tempos em que faziam fluir melhor o trânsito nas ruas de Santa Catarina ou Sá da Bandeira. Para os profissionais da condução, este regresso é também uma ajuda bem-vinda. Então, continuar ao mesmo ritmo que era antigamente, acho que é muito bom isso. Dá mais facilidade ao trânsito. Fica contente por ver de novo o polícia? Sim, eu acho que sim, eu fico muito contente. Acho muito bem. Tenho saudades daquele tempo em Santa Catarina, Sá da Bandeira, e depois houve uma altura que vieram aqueles sinaleiros africanos, que era um espetáculo. E depois fui às mulheres polícias, depois acabou, e agora hoje vim no jornal, deixa-me ir até lá embaixo. Aí foi de propósito para ver esta estreia? É muito exato. Para já há dois sinaleiros na cidade do Porto, ambos no mesmo local, revezando-se entre as sete e meia e as dez da manhã e as cinco e as sete e meia da tarde dos dias úteis. Tchau, tchau.